Oi gente, tudo bem com vocês? Boa noite, né? Aparecendo aqui de noite. Tudo bem? Brian tá riadinho, tá? Como tá aqui no título do vídeo. Eu fui buscar ele lá em manhã. A gente chegou de Porto, ele foi lá pra casa de vovó, não foi filho? Mas desde ontem a gente tá tendo febre, tá? E aí eu fui buscar ele pra cuidar dele em casa, né? Até amanhã, se ele continuar, vou levar ele no médico, né? Aí comprei remédio, comprei umas coisas no mercado, tá? Assim que chegar em casa eu mostro tudo pra vocês. Comprei umas frutas, sustagem pra ele que ele toma, né filho? A gente parou agora pra comer, jantar e aí já iniciando o vlog pra vocês daqui. Oi. Para. Oxi, pelo menos tá melhor, né meu amor? Vê ele rindo assim, tá melhorzinho, né? As gaiatices dele. Eita. Bora, minha. Chegar em casa eu mostro as cumprinhas pra vocês. Amanhã eu vou gravar também, já complementando aqui. Fazer panqueca pro nosso almoço. Ih, é isso mesmo. Não é? E é isso, espero que vocês gostem. Cuidado do neném. Gosto mesmo. Ele tá quentinho ainda, mas eu já dei o remédio já. Mas vai passar. Vai passar, né? O remédio foi gostosinho que a mamãe comprou? Foi. Muito bem. Que beijos é isso aí, meu irmão, que eu tô falando aqui na tua testa? De uma novinha. Eu? De uma novinha. Pera aí, buguei. Porque eu se casei com ela. Tu quer, menino? Muito casei. É muito gaiato. Eu tô lembrando você. Você tá com o beijo da testa e depois de quem? Da minha namorada. E, minha gente, parece que o pessoal aqui adivinhou. Eu sou louca com bolinho de macaxeira, pô. Ó pra aí. Veio aqui um bolinho de cortesia. Bem quentinho. Um brata ali, arreadinho. É frio. Mas vai melhorar, não vai? Vai. Vai ficar massa de boinha. Aí eu vou ficar observando ele com o termômetro, né? Que eu comprei esses dias. É bom que eu já tenho. Ficar olhando a temperatura dele. Caso ele fique com febre até amanhã, eu levo ele no hospital. Mas vou tentar cuidar de casa, tá? Comer médio. Fazer um suquinho de laranja. Aí vai tomar aqui também, né? Aqui em casa, né? Tô aqui com meu bolinho de milho. Gente, a cara. Acabou de chegar aqui na nossa janta, tá? Suco de laranja, que é da fruta. A branha é muito bom. Ele tá arreadinho. Vai pedir aqui uma sopa de feijão. Aqui, ó. De entrada. Cadê? As mini coxinhas. Quem gosta de coxinha? Tá gastosa? Esse suco aí, hein? Tem muita vitamina. Muita vitamina e proteína, né? É muito saudável. Não é? Não é? Aí a gente vai comer aqui agora, gente. Eita, que ele é desenrolado. Isso, hein? Ele pegou no gelinho. Obrigada, meu amor. Obrigada. Colocando o gelo pra mamãe. Chegamos em casa. Já arrumei aqui na mesa, ó. As coisinhas pra mostrar pra vocês. É aí que eu comprei lá no mercado. Como vocês sabem, gente, eu não sou acostumada a fazer compra de mês. Tô sempre comprando, assim, pra complementar. Atrás tem dois leites de caixa, né? Que é o leite líquido. Aqui eu trouxe o sustagem pra branha. Que é o suplemento alimentar. Tem um de morango e ali embaixo de chocolate. Sustagem aqui. Miojo. Tá, comprei quatro miojos. Aqui atrás tá o cremogema dele de chocolate. Que aqui em casa tem. Eu comprei essas coisinhas, na verdade, que eu ia levar lá pra amanhã. Tá, gente? Que aqui em casa tem algumas coisas que tá aqui. Mas aí, como eu tava no caminho, aí eu já comprei no mercado e ia levar pra amanhã. Porque ele tava lá. Mas aí eu decidi trazer ele pra casa, né? Como ele tá com febre, cuidar dele aqui. Qualquer coisa. Como eu tô com o carro, né? Eu levo ele pro hospital daqui mesmo. Mas ele tá bem melhor, graças a Deus. Aí, nem precisar da cremogema, mas eu comprei pra levar lá pra amanhã. Terminou voltando. Comprei esse copinho aqui, ó. Vocês sabem, ele toma o sustagem, né? A bebida dele na mamadeira. E aí eu vou trocar por esse copinho agora. Tá, gente? Mas assim, é uma coisa bem aleatória, tá? Não tem isso de ar, tem que tomar na mamadeira, não. Se não tiver mamadeira, ele vai tomar no copo normal. Ele toma. Tá, não tem essa frescura, não. Mas é porque eu acho na mamadeira mais confortável. Eu vou ter pra ele tomar deitado e tal, pra não derramar, né? Do que em copo. Eu comprei esse copinho, ó. Tem um biquinho. Verde, né? Eu comprei a ferida dele. Aí, aqui, tem três bobas esponjas. Tá, comprei por lanchinho. Ó, bolinho. Esses bolinhos recheados, morango de chocolate. Comprei bolacha, que ele gosta muito, né? E eu sou suspeita pra falar dessa, né? Propaganda nuvem. Mas só pra eu achar que é babado. Vocês viram minha unha, minha gente, ó. Fiz, não consegui pintar. Eu fiz sozinha e aí ficou assim, naturalzinha. Um efeito natural, bem curvadinha. Inclusive, já tô atendendo, viu, no estúdio. Tá aqui a bolacha. Aqui eu comprei queijo coalho, né? Que ele gosta muito do queijo coalho. E já pão de forma também. Que aí, faço pão no grill, assado com queijo. Queijo e pão. Aí, aqui, eu trouxe laranja, né? Que é bom e ele gosta bastante. Inclusive, a gente acabou de tomar um jato de laranja. Não sei se vai adiantando. Então, esse laranja aqui, cravo. Melancia, né? Que também é muito bom. Ele gosta bastante, ó. Acho que tá com a cara doce essa. Olha só. Melancia. Aí, tá aqui essas coisinhas, gente. Tratório, mas também comprei no mercado. Duas lâmpadas. Né? Que pra casa queimou. Aqui em casa tem, mas tá bem baratinho lá. Os promoção, a gente aproveita, né? Peguei logo lá esse amaciante aqui, ó. Que é bem cheiroso, bem docinho. E aqui, comprei essa caixa de barbeador. Também tava muito na promoção, gente. Eu e mãe, eu tava comprando por 24, eu acho. A caixa com 4 barbeador. Que é muito bom. 3 lâminas. E vem um batom. Olha que lindo. Tava comprando por 24. E lá, agora, quando eu fui nesse mercado, tava por 19. E aí, eu aproveitei e logo peguei, né? Porque esse barbeador já é muito bom. Já vale a pena. E aí, vem um batonzinho, que eu escolhi a cor. Tipo um lilázinho, ó lá. E tá aqui o barbeador. E aí, minha gente? Bom dia. Né? Já apareci aqui no outro dia. Acabamos de acordar. Braina tá aqui, ó. Bom dia, filho. Bom dia. Tá melhor? Bom dia. Mas eu tô sentindo ele quentinho. Tô tocando nele. E vou ver a temperatura dele, tá, gente? E eu vou cuidar dele até a noite. Caso ele não melhore, hein? Eu vou levar ele na UPA. Porque ele já faz dois dias. Já faz três dias, já que ele tá assim. Mas é isso. Bom dia. Né? Mostrou pra vocês ontem as comprinhas. A gente tinha saído pra jantar. Peguei ele lá em manhã. E depois disso, gente, eu não gravei mais. Porque a gente só assistiu um filme. Não foi, neném? Eu ia assistir um filme. E eu terminou que ele capotou, dormiu. Eu também tava muito cansada. Ainda da viagem, ainda de porto. Eu não sei, gente, se ele ficou assim por causa da viagem também, né? Porque lá a gente terminou levando chuva. Mudança, né? De temperatura. Mudança de tempo também. Né? Fez chuva, fez sol lá. Então, não sei se ele arreou por causa disso. Mas tá aqui, ó. Né? Da mamãe. Minha amigininha. Aí fazer o cafezinho da manhã aqui. O que eu fizer, vocês vão acompanhar, tá? Vou ter um brinquinho. Vocês viram, meu brinquinho. São muitos abrinco, não. Essas coisas, não. Mas que lindo. Ó. Tem uma pulseirinha linda também que eu comprei em Débora. Não sei onde eu guardei. Tá novinha. Vê se eu acho hoje, hein? Minha gaveta tirei tudo do guarda-roupa, gente. Ele quebrou as gavetas já. Porque é de correr, sabe? É muito ruim. Que no instante quebra, solta. Aí eu vou ver com o homem pra ver se ele vem colocar pra mim. Minha gaveta tá tudo ali. Eu vou mostrar pra vocês. Vai estar tudo dobradíssimo. Minha gaveta. E é isso. Bom dia. Vamos embora cuidar. E cuidar do neném também, né? Tá riadinho. Ô, meu Deus. Gente, é tão carinhoso. Fico toda bestinha, ué. Nenê quer o quê? Pra tomar café? Quer pão com queijo assado. Um suquinho. Escolvamos o dentinho, não foi? O dentão Eu e Brian Deixa eu abrir aqui Gente, uma clara e tarde agora A gente tava onde? Porto das Galinhas Ai, isso me dá uma arte, gente Senta aqui, filho Vai, assim, encosta Toda viagem, eu, Brian e manhã Tá lá no Instagram, tá, gente? Inclusive, eu vou botar nos destaques Porque sai, né, do Do histórico, eu vou colocar nos destaques Pra vocês verem, acompanhar, foi babado Manhã, fechou, porto de galinha, moleque Olha, minha, gente, foi muita onda A gente riu demais A gente se divertiu muito, não foi? Filho, eu acho que por isso que Brian riu Né, porque ele tomou muito banho de piscina De praia É, enfim Eu tô com esse termômetro que eu comprei esses dias Vou tirar a temperatura dele Tá bom depois fazer o café da manhã A gente escoveu os dentinhos Cadê a boquinha de manhã? Mostra aí a boquinha de manhã Tá com os dentinhos branquinhos Escovados, né? Liguei já aqui Fecha, mano Isso Só deixar, tá? Tá Eita mesmo Mãe, eu instalei esse jogo aí, ó Instalou? Instalei É bom? É bom Só que eu não tenho as minhas criações É só fazer a criação Mas eu não sei fazer Eu tenho ensino Quer dizer, eu também não sei Mas a gente pode tentar junto Tá bom? Não, eu vou fazer o casinho Ok, filho Coloquei o remédio, tá, gente? Aí a gente vai, tá, mano? Não pode ficar assim em casa, tá? Ó, 39 Mamãe vai tentar cuidar Deu o remedinho agora Porque esse remédio é muito bom Olha só, gente Aqui o remédio E aí? Quer um pratinho recheado? Café da manhã? Uhum Vou fazer agora o café dele aqui Pão com queijo e o suco E também É O prato de fruta Ih, é Menino Tá pisando Tá em porto de galinha ainda Olha ele exigindo Como é que é mesmo Pra não esquecer Pão com queijo Assado no crio? É E um prato de fruta E um suquinho Tá certo Mamãe vai fazer Depois do café Tomar um banhozinho, tá? Que mamãe vai ter que dar uma saídinha Pra resolver o babado lá Tu vai comigo Tá bom? A gente volta logo Pra fazer teu almoço Tua panqueca Prontinho, gente Já separei aqui as coisas Pra fazer o café da manhã do neném De remédio já Pra baixar a febre Aqui tem leite Vou fazer o leite Com a bebida dele Vou fazer a bebida dele aqui Que é o sustagem É muito bom Suplemento alimentar Fazer pra ele beber Tá? Com leite Aí aqui eu coloquei um pão Que como ele vai comer frutinha Ele não vai comer dois pão Coloquei um pão Dois, né? No caso Mas vai ficar um Que eu vou fazer amassadinho no grill Manteiga e o queijo Tá, gente? Vou fazer aqui o pãozinho dele E a bebida Acabei de fazer aqui o café da manhã de Brian Fiz aqui o sustagem dele E um pãozinho assado com queijo E frutinha Eu coloquei laranja e melancia Agora a gente vai comer aqui Isso aqui na sala É as coisas que eu tava desfazendo Tá? As malas Já arrumei essa minha aqui Tem que arrumar essa de Brian A outra lá também Tá? Já tirei todas as roupas Aí tá aqui a baguncinha na sala que eu tô organizando Tá gostoso? Uhum Café da manhã de milhões, né amor? Uhum E a frutinha que tu gosta? Uhum Pronto Come aí, tá? Daqui a pouco tomar banho, beleza? Uhum Tá apaixonada E no que tu tá pesado? Dá um banho gostoso Nele lavar esses cabelos Com shampoo A dor Tá febril ainda Vamos? Aquele belo banho gostoso A água foi embora Mas eu já enchi a caixa E também deixei esse babado cheio aqui Vale relaxar não, viu? Não vale relaxar não O que é isso? Fala pro pessoal como foi tua viagem No Porto da Galinha Foi legal Foi? Foi Fez muita coisa lá? Uhum Foi legal Foi legal A água foi Foi legal Até a próxima E aí É isso? Foi legal Então Fala pro pessoal Aqui a fazer nosso almoço Eu já adiantei aqui Cortei cebola E também cortei batata Já mostrando pra vocês, já tá lavadinho aqui Coloquei aqui na panela já um fiozinho de óleo Já pra gente Refugar aqui essa cebola Colocar aqui a cebola Já adiantei ali Cortando A batata eu coloco depois Quando cozinhar, fazendo essa carne moída Colocar aqui alho Eu suspeito pra falar de alho Cebola e alho aqui pra refugar Acabei de colocar aqui Minha carne moída Pensei que tava gravando Mas eu tinha apertado ali Tem aqui a cebola O alho Já tinha dado uma dourada aqui no nosso alho Coloquei agora a carne moída E vamos temperar Acho que o meu gás tá querendo acabar Fazer uma zoadinha estranha Pô, meu fio, não acaba agora não Viu? Segura um tempinho Ó, colorau Pra dar cozinha Aí tá com o nome do fogão Praia desastrada Acabei de limpar o fogão Cominho Vou colocar aqui um sazum Tá? Sabor do nordeste E eu vou colocar pimentão e coentro Porém Eu não vou colocar por conta de Brian Ele é o ó pra comer verdura Tô conseguindo Agora sabe Empurrar assim Vagazinho a verdurinha nele Seja eu não Toda vez que eu vou cozinhar Eu sujo tudo aqui Oxi Parece que eu tô aprendendo a cozinhar agora Ó, vou colocar aqui uma pitadinha de sal Deixa dar uma refogada aqui E aí eu coloco água, né? Até cobrir E também as batatas Ah, eu queria meter um pimentão aqui Pra ficar verdinho A gente estranha, né gente? Vai ficar muito gostoso, né? A gente faz com amor e carinho Fica mara Gente, acabei de colocar aqui A água do macarrão no fogo Bom, já tá levantando fervura Tá? Colocar sal Fazendo água e sal normal O macarrão Não vou fazer molho Porque já saiu nessa carne moída, gente Olha só Não deixei com muita água Muito caldo Porque vai ser o recheio aqui da panqueca ainda Vou fazer a panqueca E já gravo pra vocês A massa, né? Fazendo a massa Não coloquei as batatas Cozinhou Olha só Tá uma delícia, viu gente? Acabei de provar Aí fazer um suco também aqui de polpa Com macarrão Nosso almocinho O Branha tá brincando lá no Cardi Joyce Com clarinha, tá? Olha só Já tô aqui com as medidas, tá? Pra fazer a nossa massa Da panqueca Como já saiu a carne moída Que vocês viram Agora vamos fazer aqui Gente, a medida já tá toda certinha Tá? Aqui tem uma xícara de farinha de trigo Sem fermento Uma xícara de leite Tá? Encheu, mas tem mais um pouquinho ali Eu tenho aqui só pra mostrar pra vocês E dois ovos Tá? Aí vou fazer aqui Nessa medida Eu vou medir no pesquiso, viu minha gente? A massa Então vocês podem pesquisar no Google Massa de panqueca Que vai ter lá as medidas certinhas Medida mais, medida menos E aí vocês vão fazer certinho Aí vamos lá Vou colocar aqui Começar primeiro pelo leite Colocar aqui os ovos Gente, bate tudo junto Tá? O bom é isso Não tem muita frescura aqui pra fazer não Pronto, agora bater Se grudar a gente tira dos cantos Tá? E aí bate de novo E daqui a pouco eu volto com vocês Pra gente fazer E levar pro fogo Vou sair aqui, tá? A massa aqui da panqueca Coloquei Uma pitadinha de sal Tá gente? Esqueci de mostrar pra vocês Aí já coloquei aqui Na frigideira Um fiozinho de óleo Um pouquinho Deixa fritar de um lado Vai fritar de outro Pronto Tá pronta a nossa massa Depois é só a gente rechear Ó Já fritou de um lado Tá? Agora vamos Olha como é fácil gente Chega a ficar já soltinha E a massa fica muito boa gente É bem molinha Não fica duro Borracha não, tá? Eu tô fazendo já aqui Já fiz alguns Olha como a massa fica Tão vendo Bem molinha gente Muito boa Aí coloquei Uma pitadinha de sal Na panca pra vocês Só rechear Coloca aqui a carne moída Ou o que vocês fizerem De recheio Tá? Recheio opcional Só não colocar muito Senão não vai fechar Tá gente? Aí fecha aqui E é só enrolar Olha só Coloca aqui no cantinho Eu vou fazer outro Vocês podem também É... Colocar molho tá? Por cima Depois ela é já assim Montadinha E o Brian veio aqui E pediu pra É... Chamar a Clarinha pra almoçar Pode Ou se ele podia chamar ela Porque ele tá largado E já se vai ficar E o resto da carne moída Gente eu coloquei no macarrão Tá? Fiz tipo uma macarronada Daqui a pouco vocês vão ver Colocar o... Agora sim saiu o nosso almoço Ó Deixei aqui destampado Pra mostrar pra vocês O resto da carne moída Misturei aqui com o macarrão Já fiz o molho né Do macarrão Com as batatas Olha só Ficou tipo uma macarronada E aqui As panquecas Fiz pra ele Olha só Escurinho aqui Porque a gente tá na sala É... Tô com minha coxa Aqui da minha cama Né? Deixa eu contar pra vocês O que aconteceu Tive uma crise de ansiedade Tá gente? A gente não escolhe Eu não queria ter isso Quem tem não escolhe Jamais uma pessoa Queria tá passando por isso É horrível Brian tá melhor Tá já adiantando pra vocês Já Tá sem febre Ainda bem Mas o que foi que aconteceu Mano? Eu dormi do nada Aí eu fui Não Fui Escalentou Depois Fui buscar O sapato Depois eu fui O Brian tem 6 anos Gente E olha o que ele fez Ó Ele trouxe minha coxa Da minha cama Porque eu dormi toda troncha Não foi mano? Por causa da crise Gente Eu só deitei assim Apaguei Aí ele trouxe a minha coxa E o cirigueijo E o cirigueijo E ali tá O teu é o que? Cindy É a Cindy E Lula Bolusco Que parece todo E é isso E é isso Compartilhar um pouquinho Pra vocês Isso aqui E já apareci aqui No outro dia Que inclusive Já acordei Pra ver a temperatura De Brian Como vocês sabem Ele tá arriadinho A gente tentei Segurar em casa Mas eu vou ter que socorrer ele Tá? Ele tá aqui ó Tá com muita febre Muita Chega até se tremendo Vou levar ele agora Pro hospital Tá? Eu não dormi direito Essa noite Passei a noite toda Olhando Temperatura Dando remédio Ele não melhorou Tá bom? Pode ser alguma infecção Alguma coisa Porque ele tá com febre Muito alta Nem gravar mais Mas como eu comecei Já o vlog Vamos embora Vou arrumar ele aqui Me arrumar Gente Tá aqui ele ó Trouxe ele pro quarto dele Pra organizar ele Arrumar É Olha só a temperatura 39 graus Gente O coração chega Fica apertado Eu também arrumando Aqui a bolsinha Colocar os documentos As coisas Vai vai Filho Comer alguma coisa Filho Vamos comer Pronto gente Tô aqui ó A gente já foi atendido Já Com o grano Tá capiceirinha amarela Aí tem uma preferência Cada febre alta A gente Tá com 39 graus De febre Aí pediu aqui Exame Tão vendo É o meu grama completo Esperando a moça Aqui chegar Fazer o exame dele Aí espera chegar O resultado Ele também vai tomar Aqui o remédio Pra baixar Essa febre Aí a gente tá aqui Tá vendo Tá bom Tu não vai nem sentir Tu vai dizer já Eita Chora na mão Mãe tá aqui Hein Quem foi o menino Muito forte Meu Ó Tirou Não foi Fez a retirada De sangue Pra fazer os exames Pronto Que menino forte Gente Né amor Agora vai tomar Um remédio Né Uhum O Brian terminou Dormindo Ele ainda tá com febre Olha aqui Eu acabei de voltar Com ele lá Pra ver a temperatura Ainda tá com 38 Acho que 38,5 Só esperar o restante Os exames chegar Pra ver se alguma infecção Alguma coisa Porque como vocês sabem Eu já tava cuidando dele em casa Ele tava com febre Porém não tava tão alta E aí né Não melhorou Tive que trazer ele Aí tira até a camisa dele Pra ver se abaixou a febre Tua injeção na bunda Que vocês tinham que ver O bichinho rapaz Gritou tanto Tá até aqui o algodão ainda Daqui a pouco chega o resultado do exame Aí eu passo aqui pra vocês Deixa eu explicar pra vocês É... Brian recebeu alta Não foi filho? Tá bem? Inclusive a gente já parou ali Não foi mano? Bateu o sarro A gente já almoçou É... Fez os exames Deu tudo normal Os exames de Brian Não sei se foi porque A gente foi pra porto Mudança de ambiente Piscina Praia Não sei se foi isso Que causou essa febre Mas os exames dele Deu tudo normal Tá? Porém a médica Deu 24 horas Remédio de 6 em 6 horas Caso dê 24 horas Ele continue com febre A gente vai ter que voltar Tá mano? Mas ele tá bem Tomou injeção lá na bunda Vocês tinham que ver Mas gritou E aí a febre abaixou Tá? Os exames deu tudo normal Graças a Deus Né? Toma... É... Tirou... É... Pra tirar sangue Não foi? Pronto Vai ficar uma observação Certo? 24 horas Continuar com febre A gente volta Pra refazer os exames Né? Porque ela diz que às vezes dá erro Mas até agora tudo bem Bora? Vamos embora pra casa E gente Apareci aqui Pra finalizar o vídeo Com vocês Tô aqui na casa de Débora Mas a... Minha menina É A jumulé Ela botou logo o lençol Pra não mostrar Gente Brian tá bem Tá graças a Deus Já passou as 24 horas Vocês Só consegui finalizar agora Por causa da correria Tô terminando De montar o estúdio Né? Como vocês sabem E aí É muita coisa pra mim sozinha É que as crianças E ansiedade Que meu neném Me ajuda muito Né? Vocês viram aí Ficou um vídeo bem recheado Né? Fiz o almoço Panqueca Que ele gosta muito Macarrão bem simples Mas ficou muito gostoso É... Ele teve uma piora Né? Socorro ele Mas graças a Deus Ele tá bem Tá? A gente não teve mais febre Tá lá na casa de manhã Ali perto do Banjal Eu vim pra cá Pra ver Débora O bebê Daqui a pouco Débora tá parindo Vão? Logo vocês vão ver E é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá bom? Se vocês gostaram Não esquece de deixar o gostei Não é assim Não se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo da Jan Grande beijo Sem unha já E até a próxima